E já estamos de volta com o seu programa da comunidade ao vivo, direto aqui dos nossos estúdios da TV Tempo e Destaque de Polícia continua. Uma mulher foi presa, uma adolescente de 12 anos, a fim de uma adolescente, hein gente, suspeita de participarem de um assalto que terminou com um mototaxista esfaqueado na zona norte da capital. Quem traz os detalhes pra gente na tela do agora é o repórter Juscelio Paiva. Juscelio, conta essa história pra gente. Pois é, o caso ocorreu ontem à noite no Cidade de Deus, na zona norte aqui da capital. O mototaxista Isaia Guilherme Alves, ele foi chamado por duas mulheres para fazer uma corrida. Ele se deslocou até o Cidade de Deus, num local solicitado, quando chegou lá e encontrou de fato as duas mulheres. Só que além delas, estavam também três homens. Esses três homens teriam anunciado o assalto, só que o mototaxista reagiu a este assalto e acabou levando uma facada no abdômen. Ele foi socorrido pelo SAMU e levado até o Hospital de Pronto Socorro, Platão Araújo, onde permanece internado. Um trabalhador que vive disso, de corridas, foi até o local e acabou sendo vítima aí dessa tentativa de homicídio, depois de reagir a esse assalto, né. E depois disso, os policiais da 13ª Companhia Interativa Comunitária, eles foram acionados. Eles foram até o local e fizeram buscas na área do Cidade de Deus e localizaram as duas mulheres. Uma delas, ela foi identificada como Eliane Santos Gouveia. Ela está presa aqui no sexto DIP, onde vai responder pelos crimes, na verdade, de roubo tentado, além de tentativa de homicídio, porque ela estava junto com o grupo ali que tentou matar o mototaxista. A outra pessoa é uma adolescente de 12 anos, praticamente uma criança. Ela também foi apreendida e foi encaminhada até a delegacia especializada em apuração de atos infracionais. Agora, a polícia tenta informações que possam levar ao paradeiro aí dos três criminosos, que ainda não foram identificados e que um deles desferiu o golpe de arma branca de faca no mototaxista que ainda está internado lá no pronto-socorro Platão Araújo. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Juscelio. Aí você aí de casa, né, que está aí com o almoço, nos acompanhando ao vivo aqui no programa da comunidade, pode ficar de boca aberta, né? Uma criança de 12 anos, 12, participou aí, né, dessa emboscada. Eu tenho comentado aqui no programa da comunidade, né, que a cada dia crianças estão se envolvendo no mundo da criminalidade. Certo dia, uma criança foi morta com 34 facadas, 34 facadas. Não tem noção do que é isso. E a suspeita é que ela gostava de tomar, pegar carona ali no turismo, na Avenida do Turismo. E a gente fica pasmo com essa situação. Ela foi apreendida, né, e com certeza vai pagar aí pelo que fez, né. E tomara que nessa apreensão dela, ela tome conta do que ela está fazendo da vida dela, né. Porque 12 anos de idade, ela é uma criança. Eu tenho um irmão de 13. E meu irmão, ele é uma criança formidável. E olha só, a polícia encontra um adolescente de 13 anos que estava desaparecida desde sexta-feira passada. A menina estava na zona leste com um homem que está sendo procurado pela polícia. A gente volta com ele, com o nosso amigo Juscelio Paiva, que vai contar pra gente esse detalhe. Pois é, a polícia civil conseguiu localizar a menina de 13 anos que havia desaparecido desde a noite da última sexta-feira. Ela foi localizada lá no ramal do Puraquecuara, na zona leste da capital, por policiais aqui do 10º Distrito Integrado de Polícia. Só que a situação foi a seguinte, preliminarmente a família disse à polícia que a adolescente poderia estar sendo mantida em cárcere privado por um homem identificado como Paulinho. Só que nós conversamos hoje de manhã com o delegado Danilo Bacarim, ele que está respondendo interinamente pela delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente. Ele informou de fato que a adolescente estava com esse Paulinho, só que a história foi um pouco diferente. Aprioristicamente, nós não temos, não vamos excluir jamais a possibilidade de um cárcere privado, mas nós não temos uma certeza. Até o momento nos parece que ela foi de livre espontânea vontade. Então a história mudou um pouquinho. Pode ser ainda que a adolescente tenha sido mantida em cárcere privado, como ela relatou a alguns familiares por meio de mensagens mandadas de SMS do aparelho celular. Mas o delegado também informou que a própria adolescente confessou que durante todos esses dias, desde sábado até ontem, ela manteve relação sexual com esse rapaz lá na residência dele no Puraquecuara. Há indícios veementes de que ela tenha mantido mais de uma relação sexual neste encontro casual dela. E por isso ela foi orientada a comparecer no SAVAS, né? Para fazer o tratamento necessário junto da mãe, tudo junto da mãe, ok? E também comparecer a clínicas médicas para ter os atendimentos necessários. A polícia agora tenta localizar esse Paulinho, um homem identificado como Paulinho, que estava com essa adolescente. E deve ser ouvido, prestar esclarecimento sobre esse caso, mas o delegado já confirmou que ele deve ser, no mínimo, indiciado pelo crime de estupro de vulnerável. Eu volto com você ao estúdio. Aí a gente põe a mão na cabeça, né? Meu Deus do céu! Uma criança, gente... Mas e aí, né? É uma criança que já está com relação sexual, né? Então ela vai ser investigada pela polícia direitinho se ela foi sequestrada ou não, né? Mas eu não duvido de nada, né, gente? Eu não duvido de nada. A gente troca de assunto porque esse assunto é pesado, a polícia vai investigar e a gente espera, né, que a polícia encontre esse safado, né? Porque é uma criança. Se foi consentimento ou não, interessa. Não interessa. 12 horas e 14 minutos. Mudando de assunto, a gente dá uma folhada. Aí o Ricardinho, o Ricardinho está esperto hoje. E a gente vai com um recadinho dela, a Marcela de Marques. O que você tem de bom pra nós? Ei, presta atenção nessa conversa reta que eu quero ter com você, que tem do outro lado. Pra acabar com a queda de cabelo, ataque o mal pela raiz com o Makeup Hair. Com o Makeup Hair, seus cabelos param de cair logo nos primeiros dias de uso. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu fiquei muito mal quando os meus cabelos começaram a cair. Eu passava a escova, saía aquele monte de cabelo, sabe? Eu fiz de tudo, mas nada tinha resultado. Foi aí que eu vi a propaganda do Makeup Hair na TV e resolvi começar a tomar. Olha, meus cabelos pararam de cair e vieram com muito mais volume, mais brilho. E o Makeup Hair funciona de verdade. Viu só? Não se deixe enganar com qualquer promessa, não. Só o Makeup Hair age na raiz do problema, fortalecendo os fios e evitando a queda dos cabelos. E o Makeup Hair dá mais brilho, volume e vida para os cabelos. Contra a queda de cabelo, exige o Makeup Hair. Agora também, olha aqui, olha, com 30 cápsulas. E o Makeup Hair está a vender em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, na rede de drogarias Farmabem. Agora, ao chegar à farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite, exija e Makeup Hair. Olha aí, obrigado, Marcinha. Muito obrigado. São que horas em Manaus? 12 horas e 15 minutinhos. Cadê a Mariana? Já está na copa, né, Mariana? Não quer sair da cozinha hoje, mulher? De jeito nenhum. Por que eu vou sair daqui que só tem coisa gostosa? Agora, a gente vai sortear um super almoço lá na É de Sabor Natural. É, um almoço para o casal aí, com coisas gostosas e super saudáveis. Eu vou ligar para você. A gente vai para o São Raimundo, na Zona Oeste de Manaus. Não diga alô, diga É de Sabor Natural, lugar de alimentação saudável. Alô? É de Sabor Natural, lugar de alimentação saudável. Aí sim, ganhou o almoço da Ed. Muito legal. Eu falo com quem? Nayara. Nayara? Estava ligadinha na gente e agora super faturou esse almoço. Você vai levar quem para esse almoço, hein, Nayara? Me conta. Vou levar o meu filho. Ai, que lindo, que bom. Ele vai adorar, porque lá na Ed só tem coisa gostosa, viu, Nayara? Parabéns. Foi difícil? Foi difícil conseguir? Oi, Nayara. Ficou na expectativa, né? Ficou na expectativa, né? Ah, no começo foi difícil, né? Tá certo. Muito obrigada pela sua participação. Olha, tomara que você aproveite muito lá na Ed Sabor Natural, viu? Um beijão para você e para o seu filho. E a gente agora vai para o intervalo comercial e volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.